E dá só uma olhada nessa fofurinha do dia feita pelo nosso Leozinho. Pois é, gente. A vovó Ruth Dias preparou um delicioso café da manhã para o nosso pequeno, que adorou a comida e ainda pediu para repetir. Mas o que chamou a atenção dos fãs foi que a comida feita pela dona Ruth era a mesma que ela preparava para a nossa eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só você clicar nesse botão vermelho que está aparecendo aí na sua telinha e ativar as notificações clicando no sininho e pronto. Assim você não perde nenhuma novidade. Fique agora com mais esse show de fofura dado pelo nosso Leozinho. Assista até o final e confira o vídeo. Delícia, vovó. Você está tomando café da manhã? Fala bom dia, gente. Bom dia, gente. Vem cá, boca cheia. Bom, gente, esse foi o nosso destaque de hoje. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse emocionante vídeo feito pela dona Ruth Dias ao servir o alimento idêntico que ela preparava para a inesquecível Marília Mendonça. Lembrando que o seu comentário e a sua curtida ajuda bastante no nosso trabalho. Não perca o nosso próximo vídeo que está sensacional demais. Muito obrigado por assistir, curtir e comentar. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho